Eu conheço o cara, tô sabendo que o cara dá pesado. Eu sei que o negócio é milagre. Os milagres deles não são de verdade. Porra, eu tô falando porque eu estudei com o cara na escola. Estudei e conheço o cara, tô sabendo que ele é. Onde foi que ele estudou? Não importa, gente. Estudou comigo, estudou comigo. O que ele tá falando da vergonha? É o seguinte, não dá pra você me entender e educar. Ele tá muito acima de vocês, é por isso. Ele é um filósofo. Ele é um cara da pesada. Não dá pra chegar na sua mão porque é muito alto. Ele é sensacional. Ele é bom. Ele é filho de José. Ele não importa nem o que ele é filho. Ele é um cara que desculpa muito a paella. Não é louco. Não é louco. Ele é um cara muito certo. De repente, Jesus, O filho do carpinteiro Se tornara famoso em território estrangeiro E toda gente insistia Que Jesus era filho de José e Maria E que não é por falar E na pequena cidade o comentário se ouvia Onde ele for arranjar tamanha sabedoria Todo mundo sabia que seu pai se ocupara De uma carpintaria onde o menino cresceu Um belo dia, contudo, ele saíra pregando um novo reino E falando que o pai dele era Deus Como em terra natal Nenhum profeta é aceito Logo, 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 arranjaram pra Jesus um defeito Ele não tinha jeito De profeta qual nada Era tudo barbada A ilusão de rapaz E na pequena cidade o comentário crescerá Que Jesus, na verdade, até já enlouquecera Todo mundo entendia Todo mundo sabia Que Jesus não podia ser de Deus um sinal Um belo dia, contudo, ele saíra curando E mesmo ressuscitando com poder sem igual Mas pra tudo se acha alguma explicação Pra não se ter que aceitar nenhuma renovação E toda gente insistia Que Jesus fora longe Mais do que deveria E que devia calar E que devia voltar Pra aquela carpintaria E que se César soubesse O povo é quem pagaria Todo mundo se lembra O que depois sucedeu Como foi que o mataram Porque foi que morreu E o mundo foi dividido Entre quem leu e não leu Quem acredita e não crê Que Ele era o Filho de Deus E que foi que pegam no outro Que levou Que levou Que gravam no as milés E que andam AliFlo